Agora que a noite esfriou, tô sem meu moletom preto Esqueci dele de novo, talvez nem volte tão cedo Achei que ia ser calor, mas tá ficando tão frio São Paulo o tempo é tão esquisito Tudo que eu pensava dividia na cabeça pra tentar tomar cuidado com o desejo E não deixar de me lembrar de tudo aquilo Acho que eu tô pensando muito mais que eu preciso Porque tá tão difícil, eu sempre fui tão bom nisso Mesmo só começando, é isso que eu não entendo Desde a hora que eu tive, fiquei pensando só nisso É que eu nem sei se ela me viu E eu tava ali, passando pelos olhos de quem nunca me viu Até me paralisou, enquanto eu estava mil Me viu, mas não me levou a sério, porque Tão monótono, no monólogo Tô pensando em tu, se eu vou lá E eu nem preciso explicar pra tu Que lá no fundo vai rolar Que eu nem tô Vi de perto anoiteceu Se eu nem for Justo o preço que eu paguei Então nem vou Desistir de olhar pro céu Que o céu andou ficando menor Que eu nem tô É que eu nem sei se ela me viu E eu tava ali, passando pelos olhos de quem nunca me viu Até me paralisou Até me paralisou, enquanto eu estava mil Me viu, mas não me levou a sério, porque Tão monótono, no monólogo Tô pensando em tu, tô pensando em tu Tô pensando em tu, se eu vou lá E eu nem preciso explicar pra tu Que lá no fundo vai rolar É que eu nem sei se ela me viu Que eu tava ali, passando pelos olhos de quem nunca me viu Até me paralisou, enquanto eu estava mil Me viu, mas não me levou a sério, porque Tão monótono, no monólogo Tô pensando em tu, se eu vou lá E eu nem preciso explicar pra tu Que lá no fundo vai rolar Doan, doan, da, 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 da Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto